Fala pessoal, Pedro Henrique aqui, seja muito bem vindo ao canal HR Compacta e no tutorial de hoje nós vamos trabalhar com telhado de novo. Acontece que eu vou trazer uma nova ferramenta, um novo jeito aqui de ver a ferramenta de telhado que eu muito critiquei em um dos nossos vídeos anteriores. A lista de vídeos aqui, segue aqui do lado, vocês vão poder conferir aí como foi feito a primeira versão de telhado detalhado e o porquê eu não usava a ferramenta de telhado até conhecer o novo módulo, o novo jeito aqui, o novo fluxo dele aqui. Antes da gente ir para a tela, eu tenho um recado muito importante, você que já conhece o canal já sabe as regras, curtiu e comentou. Comente aqui pra vocês, a minha pergunta pra vocês é, vocês já usaram a ferramenta telhado? Se sim, quais melhorias você gostaria que tivesse? Beleza? Agora se você é novo aqui no canal, já se inscreva e acompanhe aí mais 70 tutoriais de FreeCard, que é um software modelador de licença gratuita, você pode tanto elaborar projetos 2D e 3D usando até a metodologia BIM. Se você quer se aprofundar ainda mais no nosso site hrcompacta.com, você vai ter cursos de arquitetura, engenharia, voltados a elaboração de projetos de arquitetônico, estrutural, hidráulico, elétrico, PCI, que é de prevenção e controle de incêndio e simulação de obra. Tudo com detalhamento, tudo usando a metodologia BIM. Tá? Então, corra lá, aproveite as condições especiais, beleza? Bom, vamos lá, vamos para a tela, mudando aqui. Bom, quando eu trabalhei com a nossa ferramenta de telhados, eu muito critiquei por ela não seguir algumas regras. É claro que ainda tem algumas eficiências, que é, por exemplo, a gente falar com a parte estrutural dela. Mas uma coisa que eu achei muito legal é que eu consegui aqui criar com que eu, com as telhas, fossem mais realistas possíveis. Tá? Vocês vão entender agora como funciona. Eu estou desenhando aqui um retângulo, ele vai ser a nossa referência para o nosso vídeo, tá? Vou até copiar esse retângulo, porque a gente vai trabalhar com dois tipos, ou até três tipos, vai. Três tipos aqui, se o vídeo me permitir fazer um terceiro aqui, eu vou deixar esse terceiro para fazer aqui com vocês, tá? Quando a gente trabalha aqui com a ferramenta telhado, eu vou clicar aqui no retângulo e vou selecioná-lo. Ah, cadê, pegado? Aqui, ó. Reparam que ele cria esse formato aqui, tá? Um detalhe importante, quando a gente vem aqui, ó, propriedades, tá? A gente tem aqui tela combinada, a gente vai em propriedades, a gente tem diversas configurações do telhado, tá? E uma delas que chama muita atenção é o ângulo, tá? Tem, nós temos aí, por exemplo, o telhado com ângulo de 15 graus, de 30, 45, então eu vou trabalhar aqui nessa, essa aqui é a mais comum, é 30, aqui, tá? Vamos trabalhar com umas de 30, todas elas 30, tá? Então, dá um ok aqui, tá? Ela vai dar um refresh, não dá, caso não atualize automático, você vem aqui no recalcular, tá? Repara que ela dá uma inclinadinha aqui. Você faz assim, ó, vai e volta, rapidinho, você vai perceber essa inclinaçãozinha. Bom, agora, eu tenho que vir aqui em rooms, tá? Aqui em rooms, é que eu vou definir. E eu vou colocar mil. Vamos ver se mil duzentos e cinquenta já serve pra esse projeto. Então, ok. E agora eu vou dar um recalcular. e ela quase fecha. Então, vamos colocar aqui mil quinhentos e cinquenta e cinco, e quinhentos e cinquenta. Então, recalcular, beleza, ele fechou. Acontece que assim, eu não consigo aqui criar a visibilidade, por exemplo, de uma... por exemplo, de telhas comuns, né? Aquela telha colonial. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a polilinha, agora. e colocar aqui nas nossas pontas. Então, tudo o endpoint aqui, ó, vou até ver aqui, ó. Uma coisa que eu trabalhei muito, eu apanhava muito, na versão primeira do free card, do telhado, era com a questão da inclinação. Ela respeitar a inclinação de trinta graus, ou de quinze, tá? Eu vou fazer uma de quinze daqui a pouco, vocês vão ver. E vocês vão entender a noção. Então, quando a gente trabalha com a inclinação mais precisa, que é o caso da ferramenta telhada agora, a gente consegue dar uma percepção melhor e mais segura pro nosso projeto, tá? Então, eu vou selecionando tudo aqui, ó, nossos endpoints, tá? Ó. Olha como ela tava ficando, ó. Ela tá respeitando o ângulo de trinta graus. Vamos, agora, pra esse outro lado. Polilinha aqui, de novo. Tá? Sempre acompanhando o endpoint de cada ponta, tá? Até ela fazer o fechamento. Vamos separar agora. Mais uma polilinha aqui. Beleza. Então, eu vou, agora, ocultar o nosso telhado. Ver aqui, ó. Ela ainda respeita. Então, ela respeita o mesmo que tinha anteriormente. E eu vou fazer o seguinte. Eu venho, agora, no painel. Todos eu vou selecionar, um por um, painel, tá? Não funciona selecionando todos automático. Então, todos estão aqui. Eu vou, agora, selecionar todos. Vamos, aqui, na nossa propriedade. Rave button, eu vou deixar, deixar true. E no nosso rave write, eu vou deixar em 2. E aqui, eu vou deixar em 10. 10? Não. 5. Tá? Então, eu vou. Agora, ele vai carregar, vai processar. Tá? Porque eu tô fazendo de quatro pontas, de uma vez só. E agora, a gente tem aqui. Ah, mas Pedro, aqui ficou errado. Simples. A gente clica na peça. E agora, a gente tem aqui, ó. Wave direction. Eu vou deixar 90. Tá? Eu vou deixar 90. E eu vou deixar 90 aqui também. Então, eu consigo, aqui, já ter uma visibilidade de um telhado convencional. É claro que não fica todo aquele quadradinho e tudo. Mas o importante aqui, tá? Aí, é necessário fazer a cumieira, tudo. Aí, entrar todo detalhe aqui, tá? Então, mas a gente já pode ter aqui uma forma mais rápida de se fazer telhado, tá? Bom, vamos pro outro módulo aqui. Outro telhado aqui. Ah, vou ter um segredo no final. Vou deixar esse segredo no final do vídeo. Vai dar tempo sim. Vamos pro telhado aqui. E agora, eu quero definir aqui qual é... Eu só quero, por exemplo, ela em V, tá? Ou ela em A. Não sei como que a gente pode dizer. Mas, vou chamar ela em A, tá? Vou fazer o seguinte. Eu venho aqui. Vamos pra... Ferramenta... É, pras propriedades. Eu vou trabalhar agora com todos os ângulos de 15, tá? Todas elas vão ter ângulo 15. Ok. Vou dar um recalcular. Então, agora eu vou precisar fechar. Só que eu quero só esse lado aqui e esse lado aqui. Eu não quero esse e nem esse outro, tá? O que que eu vou fazer aqui, no caso? Eu vou descobrir qual é o meu lado. Aqui, no caso, vou deixar 0 nesse 2. Vamos dar um OK. Vamos recalcular. E aí, a gente descobriu que o do lado que eu queria não é o que eu queria que baixasse. Então, volto aqui. Direciono 15 aqui. Opa. Direciono 15. E aqui eu direciono 0. Vamos ver se... Esse aqui é um deles. Vamos dar um recalcular. Beleza. Esse aqui tá certo. Então, a gente já descobriu que esse lado aqui é 1. Então, ele é 1, 2, 3, 4. Vocês querem confirmar? Só pra desencargo de consciência, ó. Vou deixar 0 no 4, tá? Dá um OK e dá um recalcular. Olha o 4 aqui, ó. Olha como ficou. Então, o sentido é anti-horário desse procedimento, tá? Então, os ímpares são em cima e embaixo são os pares. Beleza? Recalcular. Beleza. Aqui, ó. Então, caiu aqui. Lembrando, 1, 1, o 2, o 3 e o 4. Agora, eu vou subir eles, né? Volto aqui. Vamos em rooms. E agora, como eu já trabalhei uma vez, vou manter aqui o 1.550 em todos, tá? Mesmo que eu não vou trabalhar. Então, eu vou fazer o seguinte. Isso aqui não é em todos, tá? No 1, eu deixo zerado. E no 3, eu deixo zerado. E vou dar um OK e ele vai recalcular. Olha aqui, ó. Então, ele gerou aí pra mim o nosso telhado. Agora, acontece uma coisa importante aqui, que é o seguinte. Vocês reparam que ele tem essa espessura, né? Essa espessura, normalmente, ela pode atrapalhar um pouco no nosso cálculo. Porque ela tá pegando mais aqui o nosso ponto aqui, né? Esse de baixo. Os 15 graus do que aqui, tá? Então, faça o seguinte. Incline um pouco mais, tá? Volte aqui com a polilinha. E vamos posicionar ponta por ponta delas aqui. Então, uma ponta aqui. Outra ponta aqui. Outra ponta aqui. E a última encaixando aqui. Opa! Ela não ficou completa. Espera. Não ficou completa. Não era pra acontecer isso. Então, aqui, eu consigo, né? Trabalhar melhor a minha polilinha, tá? Só lembrando. Sempre deixe desativado, né? Não marque nada na árvore de projeto. A sua polilinha. Pra fazer a polilinha. Se não, ele gera conflito de informação, tá? Então, vou deixar aqui. Beleza. Então, eu fiz aqui. Deixa eu ocultar o telhado. E a gente tem o nosso desenho. Opa! Girou mais um. E aí, eu volto a fazer a mesma coisa que eu fiz no anterior. Eu venho aqui em painel. O outro também em painel. Eu venho agora selecionando ambos. E vou trabalhar aqui a informação de WaveButton. Ok. O RAI aqui eu vou deixar em 2. Aqui eu vou deixar LANG em 5. Dá um OK. Agora ele vai gerar aqui. Aí vai ser mais rápido que o outro. Porque são só dois perfis. Vou, claro, trabalhar com a direção. Então, todos eu vou trabalhar com direção de 95, né? 90. 90 aqui. E 90 aqui. Eu posso trocar até, né? Esse perfil. Tem um vídeo aqui. Eu vou deixar aqui sobre perfis. Tudo detalhado. Mas, para esse tutorial, posso até brincar um pouquinho. E deixar aqui ao invés de curvo. Deixar um trapézio. Tá? Então, vou alterar aqui o modelo. De telha dele aqui. Tá? Olha. Essa aqui é a estrutura. Aquela telha mais de fubricimento. Parecido com a de telha de fubricimento. Tá? Eu posso mudar a cor e tal. Eu vou deixar um vídeo, tá? Aqui para vocês assistirem. Aqui. No caso aqui. É. Aqui em cima. Para que vocês possam assistir aí. Tanto a ferramenta de telhado sendo usada, né? Anteriormente. Como também usar no outro projeto. 13 minutos aqui na gravação. Dá tempo aqui de fazer mais um. Vamos fazer do inverso. Ou seja, do ponto 1 ao 3. Então, eu vou deixar aqui. Vamos abrir ela. Vamos selecionar ela como telhado. Vamos fazer uma escala aqui. Um ângulo. De... Tá todos 45. Vamos lá. Deixar um em 45. E deixar em 10. Vai. Deixar em 10. Vamos fazer o seguinte. Em vez de deixar os dois ângulos. Eu vou deixar um ângulo. Vamos trabalhar só com uma água dela. Vou deixar só com a água do primeiro. Em água 15. Tá? O resto eu vou deixar zerado. Para vocês verem aqui o ponto. Tá? Então, vou dar um ok. Ele vai em refresh. Ó. Então, gerou aqui. Agora, eu venho aqui no nosso rooms. O 0, 1. Eu vou deixar aqui em 1500. Aqui eu vou deixar zerado. zerado, zerado e zerado. Dá um ok. Vamos dar um refresh. E ótimo. Tá? Agora, eu tenho aqui exatamente uma... uma telha, né? Num ângulo de 15 graus. Uma água. O que facilita muito o nosso processo. Se eu quiser 10. 10. 10. Angulo 10. 0, 5. Tá? Às vezes pode ter um 0, 5. Colocam ali e dá uma inclinação maior. É claro que aí vai muito do tamanho, né? Eu posso trabalhar maior. Vamos colocar de 2.000. 2.500 aqui. 2.500. Recalcular. Ele aumentou aqui o tamanho. Tá? Faço agora o que? Ao invés de ficar me preocupando com direcionamento. Com ângulos e tal. Eu... Como vocês podem ver. Meu primeiro tutorial de telhado. Cara, antes de eu gravar ele. Eu demorei 4 dias para aprender. Agora eu estou fazendo isso aqui. Com uma mão na roda. E eu falo assim. Cara, porque eu não usei antes. Porque eu não aprendi antes. E olha aqui. Num vídeo 2 sobre telhado. Eu criticava ela. Essa ferramenta. E agora... Tá bem. É claro que a minha melhoria seria igual a do Revit, por exemplo. Eu já fui usuário do Revit. Onde eu consiga colocar montantes diferentes. Então, além do painel. Né? Que a gente consegue colocar essas telhas coloniais. Eu consiga, né? Trabalhar aqui. De uma melhor forma. O... A questão de... De... A... A estrutura. Né? Os cabros. Os cabros. As terças. As ripas. Essas questões. Então, eu vou agora... Trabalhar aqui ó. Polilinha. Lembrando, tá? Sempre pode... Ah, mas tá um retângulo. Cara, é polilinha. Porque você precisa pegar... Todos os pontos... De... A inclinação. Tá? Então ó. Pegar o ponto de inclinação dela. Deixa eu colocar aqui agora. Painel. Opa. Trabalhar aqui. Alterando ele aqui. Pra... Spycars. Eu nem lembro qual que é essa aqui. Vamos deixar. True. Vamos deixar aqui. Wave button. Ah... 2. E aqui. 5. Vamos ver qual que ele gerou. Ah! Ele é aquele formato mais... Padrãozinho. Mas... Telha lisa ali embaixo. E em cima que é o... Lembrei. Eu não lembro o nome... Traduzindo em português. Comente aqui embaixo se você sabe o nome desse tipo de painel. Mas... Bom. Trazendo aqui pra vocês. Olha. Nós temos... 3 formatos de telha. Trabalhando diretamente a ferramenta telhado. Cara, eu vou ser sincero. Eu apanhei muito no primeiro momento. Tá? Trabalhei muito. Apanhei muito. Na verdade. Vou mudar aqui. Eu apanhei muito com essa ferramenta. É... No começo. Então eu falei. Meu. Eu preciso fazer a parte estrutural dela. Que é os terças. Os cabros. Ripas. Que é o que tem no primeiro vídeo lá. Que eu mencionei pra vocês. Agora. Quando eu fui trabalhar com a ferramenta telhado. Eu não tinha entendido. E foi curioso. Essa história. Porque não foi indicação de nenhum usuário do FreeCard. Da comunidade. No caso. Eu tava fazendo outra coisa. Eu tava atualizando aqui o motor do site. Até que. Veio soou uma ideia aqui ó. Faz isso. E isso. E isso. Parei com o que eu tava fazendo. Fui. Abri o FreeCard. E seguia a linha. E não é que funcionou. Aí eu falei. Não. Preciso fazer um tutorial disso. Trouxe pra vocês. E é muito legal. Compartilhar isso com vocês. Porque isso traz uma agilidade muito melhor ainda. E mostrar pra vocês. Essa evolução. E eu vou. Então pra soltar um spoiler. Que é o que eu falei no começo. Que é pra soltar um spoiler aqui. Que era o seguinte. É. Na verdade era um spoiler né. Uma ferramenta. Tem até uma ferramenta aqui. Deixa eu voltar pra tela aqui pra vocês. Ó. Uma coisa importante aqui. Que vocês podem reparar. Antes do spoiler. Eu tenho esse recado. Vocês reparam. Que ele virou. Né. As. Nossas estruturas de telhado. Elas. Ficaram vagas. Né. Eu não preciso mais delas. Posso deletar. Elas aqui. Porque eu tenho as estruturas. Só que é o seguinte. Como que eu defino. Que isso aqui. Eu coloco. As pré definições. BIM. Dela. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou. Colocar tudo. Num grupo só. Tá. Vou trabalhar. Todas elas. Num grupo só. Então eu vou. Clicar aqui. Criar isso aqui. Tá. Eu vou. Vim aqui. Em make up. Tá. Eu venho. Make up. E aí. Eu venho. E transformo. Ela. Em um. Telhado. Tá. Então. Quando eu abro. Aqui. Nossa estrutura. Ela está. Todos os painéis. Aqui. Tá. Só que ela. Tá. Em make up. Então. Só reforçando. Selecionei as duas. Os dois painéis. Vim no make. Aqui. Ó. Make. E aí. Depois do make. Eu vim aqui. E transformei. Em telhado. Ela não cria um telhado. Em cima do telhado. Ela aproveita as informações. Que já tem. Tá. A mesma coisa. Esse aqui. No caso. Esse aqui. Não tem um make. Então. Vamos. Só criar. O telhado dele. Tá. Com as ferramentas. De águas. Você consegue. Você tem que fazer um make. E quando você não tem. A quantidade de água. Só tem uma água. De. Do telhado. Você pode selecionar. E clicar. De vez. Na ferramenta telhado. Tá. E aí. Você. Coloca. Claro. Aqui. Todos os atributos. E FC. No nosso. No seu. No análise de propriedade. Tá. Bom. Agora. Sim. Voltando aqui. Um. Colega. Que. O Ficard. Me deu. Que é o Michael Menezes. Ele já esteve. Aqui no canal. Eu vou deixar. Mais um vídeo. Aqui dele. Quando ele. Esteve. Lançando. Aqui. A sua macro. A sua macro. De escadarias. E. Ele. Está. Para lançar. Uma nova macro. Para. Telhado. Cara. Eu vi. Ele já me deu. Um spoiler. E. Eu vi. Eu falei. Cara. Isso aí. Vai ficar. Top. Se for. O que eu. Estou pensando. Com as questões. De. Principalmente. Estruturais. Dela. Terças. Cara. Essas coisas. De uma forma. Mais. Dinâmica. Cara. Isso. Vai ficar. Espetacular. Então. Já. Fica. Alerta. Já. Ative. Um. Sininho. Porque. Uma hora. Vai ter. Uma. Live. Com ele. Vou trazer. O Michael. Para uma. Live. Para ele. Apresentar. Para vocês. Esse. Projeto. Então. É. Interessante. Vai ser. Uma. Versão. 3.0. Do telhado. E que. Eu acho. Que. Vai ser. Bem. Fácil de usar. Mais fácil ainda. Então. Espero. Que você. Tenha gostado. Do vídeo. Se inscrito. Ah. Um detalhe. Vocês. Estão. Vendo. Opa. É. Não. É. Esse. Lado. Aqui. Do lado. Vocês. Podem. adquirir. O curso. Mais. FreeCardBin. Com essa condição. Especial. Galera. Som. Uma. Informação. Importante. O curso. não vai para este valor. A ideia aqui é mostrar para vocês porque o curso está sendo feito no site da HR Compacta, ou seja, na plataforma própria nossa. Acontece que se eu fosse hospedar no Hotmart, Udemy e por aí vai, eu teria que desembolsar aí uma taxa muito grande. E sem contar que isso pesa muito, porque eu não conseguiria fazer desconto, promoções, coisas do tipo. Então, eu resolvi trazer aqui para vocês direto no site esses cursos de FreeCard e BIM e FreeCard e BIMAP para vocês poderem aprender a usar o software gratuito e não usar mais, não piratear mais o site, o Revit, por exemplo. Porque piratear, você sabe, é crime. E ultimamente eu tenho recebido aí denúncia, amigos, colegas, sendo notificados de uma denúncia. Então, corra o risco aí até de perder a carreira, porque o crime de craquear, além da multa, pode ser preso também, dependendo do grau que você fez a pirataria. Então, tome muito cuidado se você craqueia. Aprenda a usar o software gratuito, que é o FreeCard, e ter a sua liberdade aí com leveza aí para dormir, tá? Se você quiser apoiar o canal, aqui o QR Code, só mandar a sua doação e fique à vontade, beleza? Ah, se você quiser pagar com cartão, aqui, se você quiser pagar com cartão, envie por WhatsApp, que eu ir falando em quantas vezes você tem interesse, tá? Que aí eu vou gerar um boleto via PayPal e vou te mandar por e-mail, tá? Então, você faz a aquisição do curso, tá? Lá no site, e aí você me notifica por e-mail e fala, ó, Pedro, o meu pedido tal, eu tenho interesse em parcelar em cinco vezes. A gente parcela em até sete, tá? E até sete vezes, você pode parcelar, se me fala lá, e aí eu gero o boleto, tá? Tem até as taxas do PayPal, lembrando, então, só fica esse ressalto, beleza? Então, já se inscreveu? Já curtiu? Comenta aí sobre o telhado e um forte abraço e até mais! Se inscreveu? Já curtiu?